Vamos pra lá, vamos pra lá. Lateral... Então, a gente foi pra lá, a gente chegou pra cá, daí a gente foi pra lá, sabe? Daí a gente encontrou o Ivan e daí... É, pera, o quê? É, repete. É, sim, mas... Quando eu vi que voltou, Ivan, eu ousei esperar que o Lord Remedy tivesse retornado com você. É, pensamos que o Lord Remedy tivesse sido libertado de Lumpa também. Mandamos o resgate que demandaram, então ele deve voltar em breve, certo? Ha, sim. O que tá acontecendo em Lumpa esses dias? A liderança em Lumpa passou de seu fundador, Lumpa, o nobre ladrão, a seu filho, Lumpa. Então pro neto de Lumpa... Então pro neto de Lumpa. O Lumpa é um homem muito mau. Seu pai, o Lumpa, tá inconsolável com o estado atual de Lumpa. Quando enviaram o resgate? É, vejamos... Primeiro, o vulcão entrou em Lumpa e o perdido de resgate veio logo após a erupção. Enviamos rapidamente o dinheiro a eles, me lembro bem. Já faz bastante tempo desde a erupção. É possível que eles não tenham a intenção de libertar o Lord Remedy? Claro! Claro! Você também acha que sim, Isaac? Tá dizendo que o Lumpa não vai libertar o Remedy? É, eu concordo com o Ivan. Se eles fossem libertá-lo, já teriam feito há muito tempo. Eu sinto muito, Lady Lyanna, mas eu acho que o Ivan pode estar certo. O que devemos fazer? Como podemos salvar o Remedy? E... E se algo aconteceu com ele? Nos deixe cuidar disso! Minha ama, esse é exatamente o motivo pelo qual os soldados de Kalei estão aqui! É, Simland, Lyanna! Nos deixe cuidar disso! Daí, Kalei fica desprotegida. Nos mande atacar e... Faremos! Não podemos fazer isso. Não, sem pensar nisso, cuidar da nossa mente. Como podemos garantir a segurança do Remedy, se enviarmos soldados para atacar? Não posso fazer isso. Eu não posso pôr a vida do Remedy em perigo. É... Não podemos fazer nada para ajudar? Podemos? Ah, bem! Já era hora de começar a concordar comigo, Isaac. O que vocês estão dizendo? É, o Gareth acha que podemos ajudar. É muito perigoso! Se falharem, suas vidas estariam em perigo também! Além disso, não tem sua própria jornada a seguir? Sim, sim. É, foi o que eu pensei. Eu sabia que haveria uma razão para Ivan ter ficado com vocês. Ao invés de voltar para casa diretamente de Valt. Então... O que acontecerá com o Lord Remedy? Ai, o Remedy é um bom refém para eles. Eles não irão matá-lo. E vamos aguardar outra mensagem de lompa. Lady Lyanna... Eu não posso ir desse jeito. Ficaram tudo bem, Eva. O Remedy não gostaria de te distrair. Me desculpa. Eu falei mais do que devia. Parece que o Remedy sabe da nossa missão. Não é? Eu suponho que não posso mais manter em segredo. É, muito bem. Vai, eu ia lhe dizer. Ele fez um juramento a um adepto Júpiter. Um adepto Júp... Hã? Ele fez um juramento a um adepto Júpiter. Um adepto Júpiter? Já ouviu falar de uma vila chamada Vale? Não, não, nunca ouvi, não. Não. Vocês são do Vale? Mesmo? Ah, então a profecia era verdadeira. Que profecia? Três anos depois da terrifita impensagem de que atingir apenas o Monte Alepe... Ivan deve partir em uma jornada junto a Guerreiros do Vale. Essa foi a predição. E eu nunca ouvi nada sobre tal profecia. É, aconteceu muitos anos antes do Remedy fundar Calai. Ele estava fora, viajando. Remedy achou eu ter chegado a uma rua sem saída, como o marcador, na época. Ele arriscou sua vida numa jornada para encontrar uma nova fonte de negócios. Ele estava em perigo mortal na parte mais sudoeste do mundo. Quando alguns adeptos apareceram e salvaram sua vida. Ele tinha perdido a consciência. E quando acordou, viu que estava na vila deles. É, só um momento. Só um momento. Eu sou daquela vila? Ele está falando de lama? Lá do... Lá do... É, sim. O adepto lhe deu um cajado do xamã e você juntou algumas moedas. Moedas? Elas eram moedas de ouro? É, sim. Vejamos. Você se chama... Eu sou a Mia, Lady Lyanna. Era muito ouro. Era muito ouro, Mia. Mas ele também recebeu um conselho de negócios. Conselho de negócios? O Remedy? O maior mercador já conhecido? É, sim, Gareth. O Remedy tem que agradecer as adeptas para ser um sucesso. Pera, agora eu percebi. Ela está falando que o... Ela está falando que o... Ivan é do vale? Não, né? Não está falando que o Ivan é do vale, né? Ele falou da vila, mas a sudoeste. Então é perto do templo lá, mas foi assim. Ah, uau! Eu nunca vi nada disso. Eles foram aconselhados... Ele foi aconselhado a comprar a ceda em Xi'an e a vendê-la em Tobe. É Xi'an, é Xi'an. É... Ver algo vender tão bem... É como um sonho se transformar em realidade. Não é como negar que foi quando o Remedy pegou o jeito para ir nos negócios. Tivemos que lhe prometer algo em troca? Tivemos que lhe prometer algo em troca? Ah, é... Sim, Ivan. É algo que vocês vão precisar em sua jornada. É... Algo que precisaremos na nossa jornada? O Adepto pediu a Remedy para usar o cajado do Xamã para obtê-lo. Era o quê? Ele procurou por esse objeto aonde quer que fosse, mas nunca pôde encontrá-lo. Então, três anos atrás, uma tempestade veio e atingiu apenas o Monte Alep. Hum, aquela tempestade. É aquela! Remedy estava preocupado que o tempo estivesse acabando. Mas... Ele conseguiu desenterrar uma pista bem a tempo. Esse, Ivan, é o porquê de tê-lo levado junto à caravana em sua última jornada ao norte? Eu não tinha ideia. É por isso que ele deixou o cajado sob meus cuidados. Mas então... Não, Ivan. Não deve se culpar. Foi meu descuido que causou o furto do cajado. E atualmente... É por isso que o Lord Remedy está sendo mantido preso em umpa. Você deve continuar em seu caminho e completar sua jornada. Não pode se culpar. Mas o que acontecerá com o Remedy? Eu cuido disso. É... Não se esqueça dos soldados de Cali. Continue em sua jornada. E não se preocupe com o Remedy. Nossa, pressão psicológica que deve estar o Ivan. Eu... Eu sinto que não poderia te dizer mais sobre o cajado do xamã. O cajado do xamã é pra fazer alguma coisa, então. Não, não. Não, não. Não se desculpa. É... O cajado do xamã irá nos ajudar a encontrar o que precisarmos da nossa jornada, certo? Você... Você vai procurar? Sim, claro. É... Se o Isaac disse que vamos, então não há nada que se preocupar. É... Você entrou em Lumpa serrateiramente? Isso é muito perigoso. Mas... Eu tô feliz em saber que o Remedy não tá ferido. É... Obrigado, Isaac. É... Mas por favor, não paga pra Lumpa novamente. Por favor, completa essa jornada. Deixa eu ler sua mente. Ela sabe o que, o Ivan Elementes? Ah, eu não ligo pro dinheiro. Deixa que o Remedy volte pra casa, salvo. Ok. Oh! Tem um castelão. Eu vi o Lorde Drácula ali. Duas camas. Eu desço pra cá. Olha, ó. Aquele cara estranho. Ah, a Lyanna tá se mostrando forte sempre que as pessoas estão por perto. É tão duro vê-la assim. Tá bom. O cara é muito estranho. Show. É... Ah, Lady Lyanna tá... Tava chorando de novo na noite passada. Eu gostaria que eu houvesse algo que eu pudesse fazer. Ok. Ah, mercador... Ah, mercadores deveriam ser protegidos sob as leis de Angara. Não pode... Deve mesmo ser um mal pra quebrar tal lei. Ah, e terão o legado do Lorde Remedy na venda desde cedo chegado ao fim? Claro que não, né? É, tá certo. Não deveria ter dito isso. Eu me sinto terrível agora. Ah, um livro utilizado do negócio de você. A criança entre duas pessoas é tudo importante para um negócio de sucesso. Ok. Mais umas camas e um baú. Ou jaqueta de água. Uma jaquetona de água. Resiste à água e a fogo. Ou seja, a gente tem aqui... Cadê? Temos um escudo que resiste a fogo. Um saco de pele que resiste a água. E a gente tem agora um item que resiste a água e a fogo. Deixa eu ver pra quem que vai melhor. É pro Waze que é mais. Só que eu acho que pra mim ia ficar melhor. Quer dizer que ela tava com o Kipal, né? É... Cadê? Se não bem, ela tava com o Kipal, né? E o Ivan tava com o casaco de sinergia. E o Kipal é um item só dela, então... Tem que ser com ela. Pra diminuir o ataque do inimigo. Então, a jaqueta vai para... Vai pro Ivan. Ok, o Ivan tá com uma jaquetinha nova. É, vamos ver pra cá. Tem uma masmorra. Tem uma passagem ali. Dentro do livro. O bom anfitrião. Atenção aos detalhes e a chave para a boa hospitalidade. Ai, o povo da cidade não tem... Não sabe sobre o Lorde Remit ainda, sabe? Não. O Lorde Remit será libertado em breve, certo? Sim, sim. Espero que sim. De outro modo, o Lyanna ficará tomada pela tristeza. Ok. É isso. Passamos por Kalei. Será que se eu vier pra cá, ela fala alguma coisa? O Lumpo planeja usar o Remit pra tirar cada centavo que puder de Kalei. Temos que eu faz igual ou até que possamos salvar o Remit. Tá, deixa eu ler sua mente. Tá, é a melhor coisa. Os soldados de Kalei encontrarão esse problema, por conta própria. Por favor, continue com a sua jornada. Como Lady Lyanna pediu. Nós lidaremos com esse incidente de sequestro. Você deve continuar em sua jornada. Aqui não tem mais nada, então. Exploramos tudo aqui. Ok. Todos estão escutando? Vamos parar bem aqui. Por que estamos parando em um local como esse? É... Nós temos que nos repressar ou nos atrasaremos pro Colosso. Atrasados pro Colosso? Isso não pode acontecer. Ai, não vai, na verdade. É... Pagamos um bom dinheiro pra ver o Colosso. Não podemos nos atrasar. Tá, 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 tudo bem. Caraca, tudo bem, pessoal. É... Estamos apenas checando pra certeza de que... Não tá faltando ninguém. Ah, bem. Eu acho que isso tá bem. Mas... Se alguém estiver faltando, seremos nós que perderemos. Esqueça-nos. Vamos apenas nos mexer. Ah, querido. Ah... Muito bem. É... Aparece-se e comece a contar. Tá contando todo mundo. É... Aham, sim. É... 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 É de fato, de fato. É... Ah... Não... A gente... Tá faltando uma pessoa. Onde que ela pode estar? É... O... O que tá vendo? Por que não estamos indo pra Toby? O cara fica fazendo... As coisas frigideiras. Há muitas pessoas esperando pra ver o Colosso aqui. Por que eles são... Por que eles são... Ei... Qual é? Por que os guias andam pra lá e pra cá? Qual é? Por que ainda não estamos indo? Eu vi que houve uma avalanche na história da Patobe. Pagamos um bom dinheiro pra irmos pro navio ver o Colosso. Temos que decidir se iremos entrar em Colosso quando chegarmos a Toby. Ah... Bem quando estamos indo, eles nos dizem pra ir de barco. Ah... Não suporto o barco. Se soubesse, nunca teria ido. Ah... É uma vergonha. Ah... É uma vergonha que um homem como você não possa entrar num barco, Uranus. É... É isso. Não podemos esperar mais. Não... Não podemos. O que você quer dizer? Ah... Todos sabíamos que... Qualquer um que se atrasasse seria deixado pra trás, certo? Ah... Todos entenderam isso. Então, qual o problema? Perderemos o barco se esperarmos mais. Perderemos o barco? Não podemos deixar que aconteça. Nós pagamos muito dinheiro. Nós temos que chegar antes que a festa comece. Não há nada que possamos fazer. Vamos, vamos! É isso. Vamos, vamos! Ok, ok. Me sigam e fiquem na fila. Ah, é o velhinho, né? Ah, é... Onde o meu grupo de turismo foi? Não! Eles não iriam sem mim! Eles iriam! Ah, não! É melhor me apressar! A gente vai ter que ir juntas, né? Então... É... Pra cá tem a caverna... Deixa eu ver... Dá uma olhada nessa caverninha cavernosa. Não. É... Caverninha cavernosa... Entrada do túnel de Cala aí. Tá fechado? Ah, você quer ir pra caverna logo à frente? Sim. Eu gostaria de deixá-lo ir, mas não posso. É melhor apenas dar a minha volta. Oxe! Cara chato! Queria que a força funcionava em 100 personagens normais. Queria que a força funcionasse em personagens normais. Tem um caminho pra cá. Opa! Um laguinho e é fechado. Não dá pra passar por esse cantinho? Não dá pra passar pelo cantinho. Vem por esse cantinho? Vem por esse cantinho. Ai! É incrível! Ai, então... Então esse é o oceano de qual cor o Krayton falava? Mas é verdade que ele falava do oceano, né? Olha o que ia mostrar. Ô... O... O caragol é cercado de terra. Então, tecnicamente... Não, é o oceano de verdade. O caragol. O verdadeiro oceano é totalmente aberto. Ah, qual é? Mas parece ser igual o modo descrito pelo Krayton. Algum dia eu quero ver o verdadeiro oceano, Isaac. As docas de Kalley. Você quer ir pra Toby? Aham. É... Não, não pode ir mais adiante pela estrada da seda. Se tá indo pra Toby, terá que atravessar o mar caragol. Pera. Toby é onde? Onde que é Toby que eu não me lembro? É, aqui é Kalley. Lá pra lá é Shianne. É, o Toby que eles tão falando é pra cá, então. Atravessando essa aguinha. Ah, entendi. É... Você irá pegar o navio? Acho que sim. Quando chegar em Toby, por favor, entrega uma mensagem pra minha filha. A mãe dela diz que os bilhetes são muito caros e não pode ir lá. Os bilhetes? Os bilhetes de jogo? É... Não pode ir mais além da estrada da seda do que isso. Todos que vão verificar desistem e retornam. Por que não? Ah... Oh, de gente. Oh, de gente. Não podemos ir pra... Pela estrada da seda? Tá... Estão todos... Então todos estão no sal. É muito caro comprar um bilhete pra ir de barco. Hum. É, vamos pra cá. É... Hum, é estranho. O navio substituto não chegou ainda? Hum. É, assim que cruzarmos o cara é igual, o cara é igual. Chegaremos em Toby. Ah, estou acertada. Estão procurando por um bilhete pra embarcar? Vejamos. São quatro de vocês. Então custará 600 moedas. Oh, não é tão caro assim. É, muito bem. Então, por favor, pegue seu bilhete. Bilhete de barco. Deu bilhete de barco para Mia. Bilhete de barco. É só o adversário. Vou cruzar o Mar Caragol. Se tem bilhete de barco, por favor, entregue-os a ele em barco do navio. Será que eu consigo congelar o mar inteiro? Não. É, bilhetes, por favor, por favor, mostre o seu bilhete. Ah, muito obrigado. Por favor, embarque no navio. Iremos arpar em breve. Não. 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 Sim.